E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de The Walking Dead. Eu tava dando uma olhada aqui nos baús e eu percebi que a gente não tem recurso nenhum pra poder fazer uma base autossustentável. No último vídeo eu coletei algumas madeiras com meu amigo Glenn e olha só, me sobrou um pouquinho, mas a maioria das madeiras eu usei pra fazer aqui ó, uma muralha. E pra falar a verdade pessoal, já faz dois dias que a gente tá dormindo aqui sossegado e até agora não veio nenhum zumbi atazanar e tudo mais, pelo menos barulho a gente não escutou. Isso significa duas coisas, que a muralha está 100% segura ou que nenhum zumbi na verdade chegou em cima da montanha, que isso é bom também. A gente tá num lugar privilegiado, que o zumbi não chega aqui e a gente também tem um lago que a gente pode pescar, inclusive eu tô cheio de peixe aqui no meu inventário já ó. Porém, uma coisa que a galera vem se queixando aqui comigo é que eles não tão aguentando mais em dormir em barracas. Olha essa situação disso aqui gente, tá todo mundo dormindo em barraca. Olha o Daryl, coitado, tá dormindo aqui, não é nem barraca isso aqui. E também tem uma outra barraca aqui embaixo. Eu vou aproveitar que ninguém comeu essa batata, eu vou pegar pra mim, porque a gente vai fazer uma plantação. E aí que tá pessoal, eu acho que aquele pouco de madeira que eu tenho, eu consigo fazer uma casa grande. E esses dias eu tava pensando como que eu ia fazer a casinha aqui do pessoal. Se eu ia fazer tipo uma casinha pequena pra três pessoas, uma outra casinha pra mais quatro pessoas, e a real é que não pessoal. Eu cheguei na conclusão que o melhor a se fazer é uma casa grande pra todos morar. Bom, como vocês podem ver pela coloração da grama, daqui a pouco vai chegar o inverno. E se todo mundo tiver meio que separado, o pessoal pode morrer de frio. E o inverno... Talvez vai ser nosso segundo inimigo nesse apocalipse, vocês vão ver. A gente não tem roupa, a gente não tem cobertores, a gente não tem nada, então a gente precisa se preparar pro inverno. E o melhor a se fazer vai ser manter todo mundo junto, unido, na mesma casa. Bom, eu tava pensando aqui, pessoal, antes da gente começar realmente a fazer as casas, eu preciso aproveitar aqui no inverno ainda, que a gente consegue dar uma explorada, né? Ah, peraí, deixa eu colocar um pouco mais de minhoque aqui pra nossa pesca automática continuar. Cara, olha o tanto de peixe que o negócio tá pegando, velho, automático. Tá pegando bastante lixo também, mas é bom que pelo menos a gente consegue dar uma limpada nesse lago. Eu fiquei pensando bastante hoje à noite, e eu percebi que eu quero voltar, pelo menos lá naquele bairro, onde eu meio que acordei, né, perto do hospital e tudo mais. E ele fica mais ou menos... Nossa, fica muito longe, velho. Caraca, olha a distância. A gente tá aqui, o bairro que eu quero vir, ele fica aqui, ó. Ah, mas por que eu quero vir pra cá? Seguinte, olha só. Eu encontrei algumas armas aqui, porém, eu não sei se eu cheguei a explorar tudo. Eu posso ver se eu consigo encontrar mais armas aqui. E outra coisa, eu preciso pegar material pra gente começar a construir a nossa casa, como, por exemplo, blocos. Eu quero ver se eu consigo pegar aqui, ó, algumas telhas dessas casas. Eu só tenho que ver se não tá cheio de zumbi. A última vez tinha bastante zumbi, cara, mas... Zumbis, pelo que eu percebi, eles são andarilhos. E também tem uma escola aqui perto, olha isso. Você vê que na escola não tem muita coisa, né? E aqui foi onde eu encontrei aquele cavalo, coitado. E aqui é um posto de gasolina. Então a minha outra missão é abastecer essa van aqui. Inclusive, ela tá quase quebrando, coitada. Eu passei em cima de um arambo farpado, aí eu não sei o que aconteceu, mas ela ficou rachadona aqui em cima, ó. É, eu ainda preciso ver se eu consigo fazer uma porta automática, porque tá bem ruim abrir a porta aqui. Bom, dessa vez eu vou sozinho, pessoal, porque fica muito mais fácil. Eu consigo me mover mais fácil. Eu não preciso ficar pensando nos outros. Então só vai ser uma exploração pra me coletar um pouco de recurso. Então eu acho que é mais seguro o pessoal ficar unido aqui. Se for pra alguém se arriscar, deixa que eu me arrisco. Vambora, vambora, pessoal. Temos um longo caminho pela frente. É, eu não queria passar por dentro da cidade. Então, olha só, eu vou pegar essa rua, vou passar por dentro do estacionamento. Aqui, ó, eu viro e já pego a rodovia. Tem muito lugar pra gente explorar ainda. Eu queria ver se eu conseguia pegar mais materiais, ó. Tem uma rodovia pra cá. A gente pode explorar ela mais pra frente, né? Eu não sei o que tem pra esse outro lado. E olha só, tem uma linha de trem também, ó. Que ela vai pra lá ou pra cá. Na verdade, ela vai pra lá, né, ó. As madeiras saem daqui e vai pra lá. Depois a gente também pode seguir a linha de trem. E quem sabe a gente consegue achar um lugar com bastante material de construção, recursos. Eu não sei, a gente tem que explorar, gente. Até agora, nem um zumbi. Só tem zumbi morto no chão. Calma, calma. Eu tenho que tomar cuidado, ó. Porque eu passei, ó, cavã em cima desses arames, ó. Inclusive, pera lá. Eu acho que eu consigo coletar esses arames aqui, não consigo? Ai, eu não trouxe a picareta. Nossa, mentira que eu não trouxe a picareta. Caramba, véi. Que droga. Olha lá, olha lá. Já começou, já, ó. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é sair aqui da rodovia e tentar passar naquele posto de gasolina. Que eu acho que fica ali na frente. Boa. É aqui na frente mesmo. Ai, tomara que tem gasolina. Tomara que tem gasolina. Pera, pera lá. Calma aí que já está tendo fedorentos aqui. Vai para lá. O que é isso? Um cara cheio de armadura aqui. Olha! Uma batata. Boa. Tem que tomar cuidado. Olha, tem 15% de gasolina aqui. 44%. Nossa, vamos abastecer. Calma lá. Vamos tentar lotar o tanque. Se eu tivesse alguns barril, seria bom. Boa. Olha, sobrou gasolina aqui ainda. Ai, que vontade de dar um tiro. Só que se eu dar um tiro aqui agora, vai chamar a atenção de vários zumbis. Esse zumbi está preso? É isso? E aí, cara? Você se perdeu aí sozinho, hein? Cara, como que vocês... Oh, 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 oh. Tá. Né, a gente não pode ficar brincando, não. Estou bobeando aqui. É, eu já passei por aqui, mas não tem nada. Eu queria tentar ver se eu achava algum galão. Aí eu consegui colocar essa gasolina dentro do galão e levar embora. Porque dá medo, né, de deixar essa gasolina aqui. E quando eu for voltar para abastecer, alguém já passou aqui e abasteceu também. Olha só, tem mais uma bomba aqui, ó. Com 46%. E as outras também estão com 10%, 20%. Hum, nossa, precisava muito de um galão. E olha só, para fazer uns galão, é bem simplinho. Eu vou usar ferro, corante vermelho e hopper. Hum, esse aqui cabe mais, ó. Porém, eu vou usar mais ferro. É, eu já sei onde que eu vou encontrar a ferro, hein. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Não tem muito o que fazer, pessoal. Vamos catar aqui madeira. Eu preciso fazer uma picareta. Vou tentar coletar esses ferros aí e fazer esse galão de gasolina. Será que eu consigo coletar ferro com... Ah, eu acho que eu não vou coletar esse ferro aqui. Nossa, eu vou desperdiçar um bloco de ferro. Ah, não, eu vou desperdiçar um bloco de ferro. Não, velho, que droga. Eu não consigo fazer. Eu não consigo coletar nada com picareta de madeira. Será que não deixaram uma picaretinha para trás, não? Nossa, 20 couros. Vou pegar para mim. Será que eu acho alguma picaretinha, né? Olha só, tem mais bloco de ferro aqui, ó. Ah, daqui a pouco vai escurecer. Então é melhor ir rápido. Quem diria que eu ia voltar para cá, hein? Ainda mais dirigindo. Ah, droga. Droga, droga, droga. Eu achei que esses zumbis não iam estar aqui, velho. Calma, eu acho que eu consigo dar conta. São poucos. Tem uns zumbis muito rápido e também tem uns zumbis muito lento. Beleza, consegui. Bom, voltei aqui para o início de tudo. Olha só, tem algumas casas ali, ó. Eu vou deixar minha... Olha só. Ainda bem que eu olhei para trás. Bom, a primeira coisa de tudo é eu preciso arrumar um lugar para me dormir. Eu preciso fazer aqui urgente. Olha, tem uma mochila aqui. Faca de caça, boa. Comida, medkit. Nice. Eu acho que eu consigo passar a noite aqui nesse prédio. Olha, mais mochila. Eu estou falando, ó. Tem um monte de coisa aqui que eu não explorei. Munição, mais faca de caça. Eu vou levar isso aqui para o pessoal lá do grupo. Picareta. Nossa, de ferro ainda. Caraca, boa demais. Bom demais. Tem mais mochila para cá, será? Aqui, ó. Nossa, eu achei um pente de munição. Pera lá. Eu achei aqui uma pistola. Nossa, eu achei bastante coisa aqui. Caramba, eu achei uma pistola cheia de munição. Isso aqui também é munição, ó. Está cheinho. Caramba, nice demais, velho. Deixa eu carregar ela. Eita, esse prédio aqui tem muito loot. Deixa eu dar uma explorada melhor. Olha aí, ó. Mais picareta. Venci. Já venci. Já valeu muito a pena ter vindo para cá. Só pela pistolinha já valeu a pena. Ah, o problema é que eu estou com o meu inventário lotado, lotado. Poxa, que negócio que é esse? Uma barricada? Ai, droga. Tá, pessoal. Eu acho que o prédio aqui não tem mais nada, não. Bom, eu vou passar a noite aqui e amanhã eu continuo a lootear. Eu preciso de mais suprimentos. Que isso? Que isso? Rapaz do céu, o que está acontecendo? Estou entrando no prédio. Droga, quebraram a porta. Ah, droga, droga, droga. Preciso sair daqui, senão eu vou ficar encurralado. Nossa senhora! Eles estavam quebrando a porta. Calma, está ficando sob controle. Caramba, ainda bem que eu estava armado. Que susto. Caramba, que susto. Vou jogar fora. Deixa eu guardar aqui minha outra picaretinha. Bom, pessoal, é isso aqui que eu queria. Olha só, a gente pode coletar esse estelhado, que é bem fácil de desmontar. Além de ser bem fácil de desmontar, é um material bem fácil de construir a casa lá no nosso acampamento. Então, olha só, eu posso vir aqui e desmontar tudo. Toda vez que eu quebro o telhado, ele dropa esses tijolinhos. Depois é só a gente refazer o telhado. Ainda bem que eu tenho duas picaretas. Dá para me tirar um tempinho aqui e destelhar algumas casas. É, um material bem fácil de coletar. Eu já tenho um bastante, mas eu não sabia que ele gastava tanto a picareta. Eu já estou na minha segunda. Olha só, eu ainda preciso coletar os ferros. Inclusive, pessoal, eu estava dando uma olhada aqui. Para a gente fazer essa mochila, nem é tão difícil. Eu vou usar o couro, que eu já inclusive tenho couro. Eu só vou precisar aqui de baú e eu também vou precisar de lã. Será que eu consigo encontrar lã por aqui? Olha só o que eu encontrei aqui. Uma piscina e a borda dela é de ferro. Vamos aproveitar e vamos coletar todos esses ferros aqui. E eu também encontrei aqui, ó, lã no chão. Eu acho que isso aqui é um tapete. É isso, eu consigo fazer aqui mais uma mochila. E voilá! Mais uma mochilinha para a gente. Agora se eu consigo guardar muito mais coisa. Vamos guardar aqui todos os telhados. Os medkit que eu vou distribuir com a galera lá. Um pouco aqui, ó, desses enlatados. Faca de caça. E tá bom. Perfeito. É, eu sei que isso aqui não é um brinquedo, é um anão de jardim. Mas eu acho que a Sofia vai gostar. Hum, pera, pera, pera. Nossa, eu já ia embora e já estava me esquecendo de um negócio. Aqui, ó, tem uma base do exército. Deixa eu dar uma olhada de novo para me ver se eu não deixei alguma munição para trás. Alguma arma. Ai, não, não tem nada. Nossa senhora. É, não tem nada mesmo. Eu acabei pegando todas as armas e se eu acabei esquecendo alguma coisa, eu tenho certeza que já foi luteado. Bom, agora sim, vamos embora. Mas antes, deixa eu passar naquele posto de gasolina. Fazer um galão, encher o galão de gasolina e eu já consigo voltar para casa. Prontinho, chegamos aqui. Vou tentar fazer aqui o maior galão. Para isso, eu vou precisar de dois blocos de ferro, corante verde. Ixi, onde que eu vou arrumar as corantes verdes? Caramba, onde que eu vou arrumar o corante verde agora? Olá? Será que aqui tem corante verde? Ah, que droga. Eu esqueci do corante verde. Tá, não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Vamos usar o corante vermelho e fazer o menor galão mesmo, porém a gente faz mais. Ó, flor vermelha aqui tem bastante. Eu consigo fazer bastante corante. Também preciso coletar aqui bastante madeira. Boa, consegui, pessoal. Olha só, fiz dois galão. Eu acho que esses dois galão é equivalente a um verde. Olha isso, 65%. Tem muita gasolina aqui. Eu preciso levar toda ela embora. Ah, já lotou o primeiro galão. Dois galão de combustível lotado. Eu preciso fazer mais. Tem mais gasolina nesse posto. Eu já estou com quatro galão lotado e já está escurecendo. Acho que é melhor eu voltar para casa. Eita, preula. Que susto. Alguém me deu um tiro. Ai, ai. Finalmente, estamos chegando. Ai, pessoal. Se vocês estavam com saudade aqui de comer uma carninha, consegui encontrar bastante carne. Consegui encher aqui quatro galões de gasolina. Eu estava pensando em tentar ver se eu encontro um gerador. Talvez com essa gasolina aqui a gente consegue fazer um gerador ligar. E a gente consegue ter energia no acampamento. Na exploração de hoje, eu consegui bastante recurso. As madeiras a gente já tinha. Mas olha só. O tanto de telhado que eu consegui fazer. Fora os galões de gasolina, um pouco de ferro. Só vai faltar um pouco de pedra. Mas aí sim, a gente já vai conseguir fazer uma base 100% segura. Quer dizer, a base já está 100% segura. Mas eu preciso fazer uma casa. Uma casa para unir todos do acampamento. Porque o inverno já está chegando. E a gente precisa fazer isso rápido. Antes que o pessoal morra de frio. Opa. Ah não. Não, não. Eles me seguiram. Eles me seguiram. Não, não. Não é possível. Ei! Quem está aí? De onde veio esse tiro? De onde veio esse tiro? De onde veio esse tiro? Eu vi alguma coisa se mexendo. Ei! Calma, calma. Vamos conversar. Era você que estava dando um tiro? Não precisa atirar. Não precisa atirar. Temos crianças aqui. Troca, troca, troca. Esse cara não é do bem. É um terrorista. Ah, é certeza que ele quer tomar um acampamento. Eu preciso matar ele antes que ele chame os amigos. Cadê? Cadê ele? Está aqui debaixo. Ai, droga, droga. Meu Deus. Ai, sete balas. Sete balas. Sete balas. Peraí que pode ter mais. Ou não. Eu acho que era só um só. Não acredito nisso. Um cara conseguiu encontrar o nosso acampamento. Bom, tomara que era só ele. Porque se ele tiver um grupo e esse grupo resolver procurar por ele, aí a gente vai ter que lutar. Droga, droga, droga. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.